Boa tarde, bom dia, boa noite, alunos, pessoas, mais uma aula aqui, aula de projeto de vida. A aula de hoje é uma aula de prática. Quero que vocês retomem o diário que eu pedi para vocês separarem, que eu pedi para vocês escreverem um pouco sobre vocês mesmos, eu nem lembro mais o mesmo que eu tinha pedido. Eu pedi para vocês escreverem alguma coisa lá, uma atividade anterior. Agora eu quero que você retome o diário para escrever outra coisa. E é o seguinte que eu quero que vocês trabalhem. A gente vai trabalhar perfil e plano de desenvolvimento pessoal. Eu quero que vocês aprofundem o perfil de vocês no sentido de, escreve lá, perfil no diário, não é para entregar para mim, é para fazer no diário, meu perfil. Escreve lá, meu perfil. O que eu quero que vocês façam? Quero que vocês coloquem todas as suas capacidades, qualidades, defeitos, pode ser defeitos e qualidades também, mas capacidades, aquilo que você consegue fazer, primordialmente falando. Êxitos, tudo que você tentou e já fez, é para vocês. Eu quero que vocês descrevam para vocês mesmos os êxitos de vocês. Qualidades e defeitos no sentido de que uma coisa pode ser efetiva mesmo com defeitos. Então, é descrevendo para vocês mesmos tudo aquilo que você conseguiu construir até o momento na sua vida. Eu quero que vocês façam isso pensando naqueles momentos que eu falei antes. No pensamento, na emoção, no sentimento e na ação. Então, descrevam para vocês mesmos o raciocínio, a reflexão, o raciocínio reflexivo, o pensamento sobre as coisas, a emoção, a sensibilidade, o sentimento emocional que vocês tiveram em relação a essas concretizações ou esses êxitos. E, por fim, o desfecho, que é a ação. É como esses êxitos se efetivaram. É um perfil. Então, vocês fazem ali uma espécie de... Olha, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu tive êxito em... Eu queria ir para um bairro no centro da cidade e eu não sabia como ir. Eu pesquisei pelo Google Maps o trajeto, as linhas de ônibus e descobri o percurso. Eu planejei o meu orçamento, quanto de dinheiro eu tinha, quais os ônibus que eu pegaria, onde eu desceria. Eu descobri o nome das ruas, eu descobri os pontos de referência e eu descobri como é que eu chegava num lugar, num lugar diferente, que eu nunca fui antes na minha vida. Então, eu estou pensando e estrategiando. Eu estou ansioso, porque eu nunca fiz isso. Eu conheço de maneira meio simples demais, sem muitas informações, o local onde eu vou ir. Então, eu estou um pouco nervoso. E o que eu faço? Eu vou pegar o ônibus, eu vou perguntar para o motorista, para o cobrador, onde é o ponto, vou me referenciar. Vou ter lá os dados no papel, já vai estar planejado. Vou ter o dinheiro certo, um pouco a mais, logicamente, para caso dê problema, para pagar a passagem ou para carregar o cartão de passagem. Porque hoje em dia a gente usa cartão, né? Antigamente pagava em dinheiro, mas hoje em dia tem tudo cartão. E então, tudo esse percurso, qual o êxito que você vai ter? O êxito é logística. Logística é planejamento, estratégia, pensar sobre a situação, sentir a situação, agir sobre a situação. Esse é o movimento. Pensar, sentir, agir. Eu quero que vocês descrevam para vocês mesmos o desenvolvimento estratégico que vocês precisam ter. Essa é a segunda questão. A estratégia que vocês precisam traçar para conseguir o que vocês querem daqui três anos ou quatro anos. se você já tem uma profissão em mente da sua teste vocacional que vocês fizeram na atividade passada. Se não tiver, eu quero que vocês tracem um objetivo. Eu quero que esse objetivo não for conquistado ainda. Na atividade anterior, vocês já tinham conquistado o objetivo. Já estavam descrevendo o passado. Agora eu quero que vocês descrevam o futuro. fazendo uma estratégia, planejando o passo a passo e elencando os elementos necessários, os componentes necessários para vocês conseguirem atingir o objetivo. Como eu falei, se você for pegar um ônibus para chegar em um bairro que você não conhece, você vai precisar da logística, da estratégia, do dinheiro, da estabilidade emocional, do preparo, levar água, comida, levar um guarda-chuva às vezes, celular para entrar em contato caso tenha algum problema. Então são coisas que você vai usar para sobreviver no percurso, para atingir o objetivo e para ter plano B, plano C, plano D. Tipo como eu falei, ter um pouco mais de dinheiro para você não ficar perdido no lugar. Conversar com as pessoas, pedir ajuda, pedir informação. É tudo parte do processo psicológico de conscientização para você ter uma espécie de maturidade para tomar uma ação. Então você já tem consciência do que você precisa fazer e se prepara mentalmente, fisicamente, emocionalmente para efetivar certas ações, para você conseguir descobrir certas informações, para você utilizar essas informações para conquistar o seu propósito. Vocês podem pensar, eu moro em São Paulo, eu conheço São Paulo. Às vezes eu conheço, às vezes não. Mas vocês podem pensar, eu vou viajar para um bairro específico numa cidade chamada Tapiraí, que é o interior do estado de São Paulo. Qual ônibus que eu pego? Quanto custa o ônibus? Como é que eu chego lá? Entendeu? Quem eu conheço? Quem vai me buscar? Será que eu vou me buscar? Tem Uber? Não tem Uber? Ou eu vou pegar táxi? Eu não vou pegar táxi? Eu vou andar de ônibus lá? Eu vou andar a pé? Eu pergunto para quem? Eu vou ter que saber a rua, não vou... O Google Maps pode me orientar, não pode? Ele pode me dizer qual a geografia do lugar, se eu entrar no Google Maps. Eu posso já ter uma visualização do ambiente sem estar no ambiente. Então é todo um planejamento. Agora, esse planejamento é diferente da execução. Agora, a execução, ela só é tão boa quanto o planejamento. Se o seu planejamento é detalhado, você não vai ter surpresas. O plano B não vai ser necessário. O plano C não vai ser necessário. O plano D não vai ser necessário. É bom ter plano B, D, B, C, D? É bom. Mas se o plano A funciona, quer dizer que você teve uma estratégia de êxito. Então a ideia é, escreve no seu diário, o seu perfil, perfil de êxitos, perfil emocional, as qualidades e os defeitos, livremente. Pensa sobre si mesmo, reflete sobre si mesmo, e depois você escreve a sua perspectiva futuro. A sua perspectiva futuro, que é o seu planejamento, é uma coisa sua também. Não é minha. É uma estratégia. Eu não sei o que vocês querem no futuro. Digamos que você quer ser jogador de futebol. Como é que você chega lá? Você não sabe? Como é que você pesquisa para saber o que você tem que saber para chegar lá? Se você quer ser mecânico, ou se você quer ser engenheiro, como é que você chega lá? Você tem que entender os passos do negócio. Aí você pensa, é passar no vestibular. Mas espera aí, vestibular exige o quê? Tem que passar no Enem? Não tem que ser no Enem? Qual a faculdade que dá para cursar? Qual é mais fácil? Qual é mais difícil? O que eu tenho que estudar? O que eu não preciso estudar? Eu já testei, fiz uma prova demonstrativa, que se chama uma prova beta, uma prova simulado, é um simulado, eu já fiz um simulado, não fiz um simulado. Qual a minha nota no simulado? Eu tenho parente na cidade onde tem essa faculdade, eu não tenho parente. Como é que eu vou me virar? Como é que é renda familiar? Entendeu? Eu tenho que entender o contexto, entender o cenário, entender todas as ferramentas que estão ao meu redor para usar as ferramentas para construir a máquina chamada futuro. E essa é a atividade da vez. É o plano de desenvolvimento pessoal. É a estratégia de perceber o seu perfil, construir o seu perfil para que ele seja equivalente à sua ambição. Você constrói a si mesmo no presente para que a sua ambição seja efetivada, materializada, realizada no futuro. Então, é mais ou menos isso. Vou gravar a tela aqui para vocês. Aí eu debato junto com o livro do aluno. Isso aqui é uma atividade que deveria ser feita em grupo. Porém, a gente está em pandemia e não tem como. Então, a parte de interação entre colegas, eu vou ter que pular, infelizmente. Não dá para fazer isso. Então, eu vou deixar que vocês façam só o plano de desenvolvimento pessoal e a estratégia no seu caderno, no seu diário. Não é para entregar, é pessoal de vocês. Mas eu quero que vocês digam para mim o que vocês querem ser de maneira genérica. como vocês veem o mundo, os olhos que você enxerga o mundo. Eu quero que vocês descrevam as possibilidades de futuro, todas as que vocês imaginam para vocês. Eu vou perguntar exatamente isso. Descreva todas as possibilidades de futuro que você imagina para você na atual situação. Na atual situação, com a formação que você tem, com as peculiaridades, características, qualidades e defeitos que você possui no instante, qual futuro que você pode alcançar atual. Esse é o que eu quero que você responda para mim. Eu quero que vocês me respondam com sinceridade onde vocês estão no percurso. A ideia que eu falei para você é vocês criarem a estratégia no diário, mas a estratégia da vez, a estratégia não, a resposta da vez é vocês me descreverem o presente, as suas qualidades e características atuais em relação a vocês mesmos, aquilo que vocês conseguem, as suas habilidades vigentes. Quero que vocês contrastem isso com a habilidade do que vocês desejam para o futuro. Quero que vocês descrevam o que vocês são hoje e o que vocês ambicionam amanhã. Isso na pergunta. Para ver como vocês enxergam o mundo e a si mesmos. Para ver como vocês enxergam o horizonte e a vocês mesmos. Eu sei que é um pouco confuso falando assim de maneira mais ou menos genérica. É muito mais fácil fazer isso na sala de aula. Sinto muito, mas é vídeo aula e é difícil às vezes. Então é muito mais um planejamento e a aula vai até aqui só. Eu vou deixar vocês lerem isso aqui só por ler mesmo. Não é uma leitura obrigatória nem nada porque não dá para usar isso de maneira tão pertinente. Mas é uma recomendação de leitura que vocês leiam a página 138 e 137 para pensar um pouco sobre o plano de desenvolvimento pessoal de vocês junto ao texto da apostila. E aí vou usar isso aqui também dessa missão de para onde queremos ir como pergunta para vocês e o como de vocês estão quem vocês são eu quero que vocês escrevam quem vocês são na pergunta no formulário vai estar certinho lá não se preocupem eu vou fazer uma pergunta decente aqui no vídeo está um pouco bagunçado eu sei é difícil de você expressar essa apostila aqui em vídeo sabe é muito mais fácil você ler ela em aula e debater ela em aula agora em vídeo para câmera não é um grande desafio mas é isso aí a página 137 e 138 só um pouquinho da 138 que vai pegar aqui da hora da ação até aqui no finzinho até um pouco antes daqui nesse bloquinho aqui que é onde vocês lêem até aqui para leitura leitura optativa também o exercício vai ser a formulário o formulário vai ser destacar as suas qualidades presentes as suas potências atuais ou seja as suas potências efetivas ou seja aquilo que vocês têm no presente e aquilo que vocês desejam ou tudo aquilo que vocês desejam no futuro ou seja eu quero que vocês abram o leque de opções e falam tudo o que vocês querem ser e entendam quem vocês são agora contraste isso é uma atividade de contraste entenderam? espero que tenham entendido que nem eu sei se está claro isso aqui mas essa é a ideia então cortar aqui de novo perdão se ficou confuso qualquer dúvida dúvida questionamento ansiedade manda mensagem a atividade vai ser mais certinha mais coerente eu não estou no bom dia estou cansado desculpa também talvez tenha ficado muito bagunçado esse vídeo aqui quem ficou com qualquer dúvida realmente me pergunta que a gente conversa de novo eu debato em texto em texto pode ser mais fácil para vocês terem uma ideia melhor do que eu quero que vocês façam mas vai ter lá as perguntas direitinho para vocês entenderem o que vocês devem descrever é uma atividade um pouco trabalhosa principalmente porque a parte do caderno do aluno ou do diário de vocês diário de bordo é para vocês anotarem essas coisas sendo sinceros com vocês mesmos para vocês entenderem quem vocês são e entenderem o que vocês querem e é isso pessoas obrigado por me ouvirem até a próxima aula até uma aula do projeto de vida eu dei um descanso para vocês uma semana passada essa que é uma aula que eu estou postando mais para frente mas era para vocês respirarem um pouco e é isso aí até mais pessoas até atividade no formulário falou zei